Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E estamos hoje aí, pra mais uma vez, fazer mais testes de jogos do Mega Drive Vocês não se cansam dessa série, e o Tio John não se cansa de fazer ela pra vocês Bom, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente A gente vai fazer, tipo assim, hoje a gente vai focar mais nos hacks Rons, assim, que caso você não saiba o que é um hack Um hack é uma ROM modificada Então vamos fazer o teste de várias ROMs modificadas, criadas para o nosso Mega Drive E ver se elas rodam no novo Mega Drive Vamos lá então? Então vambora Bom, a primeira ROM hack que eu quero testar com vocês aqui É o marrom do jogo Altered Beast, com as vozes do jogo do fliperama Vamos ver como ela roda no novo Mega Drive? Que tá aí, ó Repara nessa voz inicial dos Eus falando Percebeu? Ela é bem diferente da versão do Mega Drive normal Vamos ver as outras vozes do jogo também Eles modificaram todas as vozes do jogo aí Percebeu? Até o Power Up é diferente Desgraçado Podemos dar mole Ó, de novo Perceberam? É a voz do fliperama, hackeada Como o cara fez isso? Não me pergunte Mas o Tio John conseguiu fazer a modificação Viu? Bem melhor, bem diferente Igual a do fliperama A do Mega era um pouquinho diferente Era meio... Back up to Yaduma Era meio feia aquela voz Agora não, agora tá jogando a versão com a voz do fliperama E fazendo uma setinha Clássico aí Pera de bicho é jogo pra cabra macho, parceiro Não gosta de se juntar aqui hoje em dia, não Aí repara agora a risada do Nerf também Perceberam? Essa ROM, ela é um pouquinho difícil de achar Porque você não encontra essa ROM facilmente Ela já montada Você encontra o arquivo patch pra você adicionar na ROM Por isso torna essa ROM um pouco desconhecida da maioria da galera Mas ela vale bastante a pena Conseguir fazer a modificação, né? Baixar os programas necessários E tá aí, ó A ROM pra você aí, ó Curtir a ROM do Mega Drive Se vocês quiserem Fala aí que eu deixo aí nos comentários pra vocês, tá bom? Essa ROM já modificada Vamos pro próximo? Esse teste agora que a gente vai fazer Não é bem de um jogo Mas é de um... de uma ROM Que ela possui... como é que eu vou falar? Essa ROM é bem diferente Ela não é um jogo É tipo um teste de efeitos especiais no Mega Drive Conseguiram entender? É uma ROM que ela faz vários testes de efeitos especiais no Mega Drive E efeitos até bastante impressionantes Esse tal de Titan Overdrive É uma ROM apenas pra testar vários efeitos no Mega Drive E muitos efeitos que a gente imaginava que o Mega Drive não seria capaz Vamos ver se o novo Mega Drive consegue rodar esses efeitos? Pelo menos um bom sinal Já deu sinal de vida E já bugou tudo Bom, vamos ver até onde O Mega Drive, o novo Mega Drive do Tecto Consegue rodar essa ROM Que é um teste de efeitos especiais no Mega Drive Vamos ver, né? E aí? Tudo bugado Tela preta E agora o crash Crashou tudo Não aguentou O novo Mega Drive, infelizmente, não consegue executar essa ROM Que faz vários testes com vários efeitos especiais no Mega Drive É uma coisa até interessante de se ver Mas, infelizmente, no novo Mega Drive você não vai conseguir ver isso Joga no YouTube que você vai ver Titã Overdrive que você vai ver de vídeos Dessa ROM funcionando aí Em emuladores e até em Ever Drives, né? Ela funciona até no hardware original do Mega Drive Infelizmente, o Mega Drive novo ali Não consegue rodar ela Vamos pro próximo O jogo que eu quero testar agora é essa versão hackeada do Sonic 1 Que ela foi hackeada pra se parecer com o Sonic CD do Sega CD É interessante, eu gostei pra caramba dela Vamos ver se o novo Mega Drive consegue rodar essa ROM aí, modificada? Tá aí, já entrou Como o novo Mega Drive não é compatível com o Sega CD, né? Seria interessante ver uma ROM hackeada do Sonic Sega CD no Mega Drive, né? E tá aí, ó A tela título, né? Imitando o Sonic CD E vamos ver aí como é que ele exporta, ó Já deu pra ver até um movimentozinho diferente do Sonic ali, ó E vamos andando correndo aí Um pouquinho diferente do Sega CD Normal, né? Real Mas tá aí, ó Até os spriteszinhos dos inimigos, né? Do Sega CD que você vai ver Só que a música é a música do Sonic 1, né? É um ROM hack feito em cima do Sonic 1, né? E roda a música do Sonic 1 Não a música do Sonic CD Mas tudo bem, tá valendo Tem até o lancezinho de você voltar pro passado e pro futuro aqui Eu achei até meio complexo um pouquinho, né? A forma de jogar aqui, mas Ó, o interessante É que tá funcionando, gente Tá rodando, né? O Sonic fazendo aquele giro ali Muito legal Tof Vamos embora E tá aí, ó Pra quem queria ver Se ela funcionaria, ó Agora tá tocando a música do Sega CD E vamos de novo pro futuro agora Poderam ter tentado botar uma versãozinha Ai O da música do Sonic CD Que é sensacional, né? Como a gente já foi Não pode voltar de novo É bem legal essa mãozinha, cara Muito interessante Ah, desgraçado Spin Dash, né? Pra passar as parede Pelo computador de cabeça pra baixo Ah, esses rex são muito loucos, cara Ai Pulsos aqui Muito louco Yey Uhul Ah, que isso, cara Já caí em cima do bichinho Au Bom Bom Vamos tirar aí Funcionou, né? Essa ROM REC funcionou Legal No Mega Drive aí, ó E é bem interessante Ha, ha, ha E aí O Milo Os atrapalhando Importante que pegou Bacana Essa ROM muito interessante Do Sonic CD, né? Na verdade Sonic 1 Modificado pra se parecer Com o Sonic CD Muito bacana Funcionou legal No novo Mega Drive Vamos pro próximo agora Um outro jogo Que eu queria testar Era esse EAR Kung Fu No último vídeo A gente testou O Sonic, né? Na versão hackeada Do Sonic 1 Do Nintendinho Hackeada pra funcionar No Mega Drive E funcionou No novo Mega Drive E agora temos EAR Kung Fu A versão do arcade Não do Nintendinho Pra gente testar No Mega Drive Será que ela roda também? Olha só, hein? Olha só, hein? Esse jogo aqui Eu joguei demais, cara Porque quando eu comprei Meu Dara Vision Esse foi o jogo Que veio, né? O cartucho que veio Então foi um dos jogos Que eu mais joguei Na minha vida Eu joguei compulsivamente Ele durante Algum tempo Até meus pais Poderem comprar Um cartuchinho novo Pra mim E eu me diverti muito Com ele É um joguinho Bastante divertido, né? Muito legal de jogar E tá bem legal Aí rodando No novo Mega Drive Pra quem que Tinha curiosidade de ver Ou não Vamos pro próximo Um outro hack Que eu tinha Muita curiosidade de ver É esse hack Do Wolfenstein 3D Um jogo de tiro 3D Similar ao Doom, né? Na verdade Foi lançado antes também Pela mesma empresa Que fez o Doom, né? E dei software E foi um jogo Que foi divisor de águas, né? Ele foi o precursor De muita coisa Inclusive do próprio Doom E ele não foi lançado Na época Para o Mega Drive Foi lançado apenas Para o Super Nintendo Porque na época Não encontraram meios De fazer, né? Os efeitos do jogo Porque ele é um jogo Em primeira pessoa De tiro, né? E não conseguiram Na época fazer ele Rodar no Mega Drive Então fizeram apenas Para o Super Nintendo Eis que agora Os hacks Conseguiram fazer ele Rodando na versão De Mega Drive E ele roda No Mega Drive Bonitão Salve tudo Vamos ver se o novo Mega Drive É capaz de rodar Esse jogo fantástico Ó New Game Ó o Load Game Tudo bugado No Mega Drive Ele salva de boa Mas aqui no novo Mega Drive Pelo visto Você não vai conseguir salvar E aí vocês estão vendo O jogo Ele tem zoom Rotação de tela Em 360 graus Coisa impensável No Mega Drive Alguns anos atrás Ninguém imaginou Que o Mega fosse capaz De fazer isso Criar um jogo assim Claro A gente teve alguns jogos Em primeira pessoa No Mega Drive Na própria época Do Mega Drive Mas não na época Do Wolfram Star Em 3D Que é um jogo Bem mais antigo A gente teve o Zero Tolerance Que é um jogo Sensacional do Mega Drive De primeira pessoa Mas foi lançado assim Já depois de um bom tempo Que o Mega Drive Já estava no mercado E que eles já tinham Aprendido a mexer A dominar Os efeitos Via software Porque o Mega Drive Nativamente Ele não tem efeito De zoom E rotação Ó E aqui Todo zoom Com toda a sua quadradeira Vendo um hitter quadrado Aqui No seu Mega Drive E o cara Me arregaçando Ali por trás Sem malícia Toma Matar nazista Nunca foi tão divertido É um jogo Sensacional Cara E ó Filezinho jogando No Mega Drive Uma pena Que não dá pra salvar Mas dá pra jogar Casualmente Aqui Todo primeiro episódio Tem um botãozinho De correr Aqui Pra você que está Reclamando da velocidade Só que o controle Aqui Não está ajudando E eu morri Aproveitamos E vamos para o próximo Esse novo jogo Que eu vou testar agora Ele não é bem um hack É um jogo Que está em fase De criação Ele ainda está sendo Desenvolvido Para o Mega Drive E será lançado Se não me engano Ainda esse ano Em versão de cartucho físico Real Para o Mega Drive É o Tendlewood Inclusive você pode fazer A pré-compra dele No site deles E é um jogo Que está em constante Desenvolvimento Os próprios desenvolvedores Estão postando Versões desse jogo Beta Para você testar E é essa versão Que a gente vai testar Vamos lá E está aí A tela do produtor Da produtora Esse jogo é muito interessante Ele me lembrou Ori and the Blind Forest Do Xbox One Um jogo bem interessante Você joga com uma raposinha E tem que ir desenvolvendo Alguns quebras-cabeças Até chegar no seu objetivo Ali no final da fase A tela diz aí Que o jogo é um protótipo E ainda está em desenvolvimento Muita coisa ainda vai mudar E é verdade Porque essa versão Que eu estou jogando Já é uma versão Mais evoluída do jogo Que é a segunda versão Que eu baixo dele E já teve bastante evolução Nos gráficos do jogo Muito interessante mesmo Gostei bastante Desse jogo aqui Eu recomendo vocês baixarem E caso gostem Dê uma força para os caras Se puderem Claro Baixar a versão desse jogo Comprar a versão dele Olha aqui Você tem que levar Esse lixinho para lá É uma raposinha Que ela tem que desenvolver Certos poderes Para poder Passar dos objetivos da fase Aqui você levou Esse bichinho para cá Aí você aperta o botão C Ele absorve um poder ali Esse primeiro poder Que eu peguei Ele permite ela planar Aí você pode alcançar Lugares mais distantes Ali ó Percebe que tem uns Bugzinhos ali Bem de leve Acontecendo ali Mas No geral Dá para rodar De boa o jogo Tem vezes que ele roda Sem dar nenhum Bug Nenhum As vezes dá um bug Ali Mas No geral Está funcionando de boa Bom Está aí Se você quiser comprar Apoiar o projeto Se só tiver o Mega Drive Esse Mega Drive Da Tectoy É uma situação interessante Aqui a gente tem que levar A pedra lá para o outro lado Então se você quiser comprar Ele já sabe que ele funciona No novo Mega Drive Vamos para o próximo Vamos testar agora Uma versão de Donkey Kong Country Feita pelos hacks Para o Mega Drive Será que essa versão Funciona nesse novo Mega? E está aí Funcionando Donkey Kong no Mega Drive E funcionando no novo Mega Drive Da Tectoy Que tem tantos problemas Para rodar alguns jogos Não a mais E está rodando um hack Teoricamente A gente imagina Que seja Algo até Meio complicado Para rodar E está rodando de boa No Mega Drive novo Da Tectoy Quem diria Donkey Kong rodando No novo Mega Drive Da Tectoy Coisa mais louca Do que isso Vamos para o próximo Bom galera Para encerrar O vídeo de hoje Eu quero terminar Com esse jogo Que não é bem um hack Mas é uma versão Que costumávamos ver Vindo apenas Na memória De umas versões Do Mega Drive Que a Tectoy fez É o show do milhão Eu consegui achar As duas versões Show do milhão Volume 1 E volume 2 E as duas Estão funcionando de boa Eu tinha testado No novo No AMD Play E ficou com a voz Muito ruim A voz do Silvio Santos Que é a maior graça Desse jogo Ficou muito ruim Ficou muito ruim mesmo Vamos ver como é Que ela ficou No novo Mega Drive E está aí Olha Olha Com a musiquinha Do programa Digitalizado e tudo Vamos conhecer agora O nosso participante A voz ficou perfeita Do Silvio Santos Aqui no novo Mega Drive Olha só Perfeitinha a voz do Silvio Santos Muito melhor Do que no AMD Play Qual é a resposta certa Vamos ver aqui Se o tio não consegue Fazer alguma coisa Qual material foi usado Na história dos três porquinhos Aço Alumínio Zinco Ou palha Pô Foi palha né Como é que teve três porquinhos né Um usou palha Outro usou madeira Outro usou tijolo né Se não me engano Vamos ver Se é isso aqui Você entendeu a pergunta Oh acertei Tinha um mil reais Vamos para a pergunta Que vale dois mil reais Oh dois mil reais Será que eu chego longe disso Será que eu ganho um milhão O que é um pacto Oh um pacto é um acordo né Silvio Santos Isso é fácil Nossa foi fácil demais né Vamos para a pergunta Que vale três mil reais Tô de olho naquele milhão Será que eu levo Qual é a resposta certa Quem perdeu a força Quando ele cortou o cabelo Pô Davi Golias César ou Sansão Sansão né Está certo disso Certa resposta Oh certa resposta Oh Vamos para a pergunta Que vale quatro mil reais Quatro mil O tio John está indo hein Qual é a resposta certa Pedaços de gelo Que caem durante a chuva Granizo Silvio Certíssimo Certa resposta Oh certa resposta Sensacional Vamos para a pergunta Que vale cinco mil reais Vamos ver Oh cinco mil reais hein Qual é a resposta certa Casa do índio é oca né Certo Certa resposta Oh O tio John sabe tudo Vamos para a pergunta Que vale dez mil reais Vamos ver Tô dando soco Só tá vindo Pergunta fácil Qual é a resposta certa Como se chama o continente Conhecido pela expressão Novo Mundo É a América né Se não me engano Era a América É a América Isso aí Ah Vamos para a pergunta Que vale vinte mil reais Vamos ver Vinte mil reais Será que o tio John Leva vinte mil reais Qual é a resposta certa Para o norte né A agulha da bússola Aponta sempre para o norte Para cima né É isso mesmo Vamos lá O jogo te dá Sempre aqueles recursos Os mesmos recursos do programa Pular Ajuda Mas eu não vou usar os recursos Eu vou Responder só Vamos ver se eu consigo Até onde eu consigo chegar Lacustre é um transporte Aquático né Lacustre deve ser de água Vamos lá Será Tá fácil Silvio Tá fácil Vou levar um milhão Qual é a resposta certa Quem fundou a cidade de Santos Galera de São Paulo Me ajuda aí Martim Afonso de Souza João Ramalho Brás Cubas Ó vou passar vergonha aqui galera Vou passar vergonha Não faço a menor ideia Cidade de Santos Cara Vou jogar a primeira Vamos ver Certo Errou Brás Cubas Olha só Por isso tem aquelas O bairro do Brás né Deve ser por causa disso Brás Cubas Bairro do Brás Levei 15 mil Não foi tão mal né Não sou paulista Não sei nada da história De Santos De São Paulo Infelizmente Ai que burro Dá zero pra ele Mas é isso aí galera Eu queria só compartilhar isso aí com vocês Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não tá inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também Tá bom E deixem nos comentários Se você quer ver mais testes do Mega Drive Se você ainda não cansou disso E diz quais jogos você quer que o Tudion teste Tá bom Quem sabe a gente não faz um novo teste aí também Tá bom É isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Grande abraço Tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri